Ah, acordei agora, nossa, mas tá de noite ainda, poxa, nossa, que vista, eu vou tirar uma foto dessa lua ali, nossa, a lua tá linda, vamos tirar, tchuu, tirou ali a foto, é, que barulho meio esquisito nessa câmera, né, mas eu vou usar o vaso, eu vou usar o vaso, hum, psiu, hum, é, eu tava soltando uns gás ali, deixa eu, deixa eu limpar aqui, hum, é, eu acho que eu vou banhar também, deixa eu só escovar meus dentes, é, deixa eu ligar aqui aliás, né, hum, beleza, escovei meus dentes, eu vou banhar aqui agora, eu quero ir lá ver o novo vizinho, nossa, tá de noite, mas meu papai é um ensaio, mas eu vou lá à noite, eu quero saber quem é, é, meu pai falou que ele era verde, eu acho que ele tava zoando com a minha cara, meu pai, né, mas ó, o banho tá gostoso, mas eu tenho que ir lá ver o meu vizinho, vamos lá, vamos lá ver meus vizinhos, eu quero ver se, se ele é verde, ele deve trabalhar com tinta, né, pra ser verde, né, mas é, beleza, antes de tudo, eu só vou ver uma TVzinha aqui, hum, ah, terminei de ver a TV, eu vou lá ver o novo vizinho, eu vou lá, mas ó, eu não sei como é que eu falo, boa noite, tudo bem vizinho, tudo bem vizinho, é, eu não sei se eu falo, é, ele tá aqui fora, nossa, ele é todo verde, parece um duende verde, olha lá, ele é um duende verde, sério, ô, 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 de casa, pô, 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 de casa, de casa, ó, ai, que você quer criança? Ó, você é um duende verde, caraca, mano, eu tô de cara, hein, sou não, tchau, ah, não fecha a porta na cara não, filho, Ah, essa criança de novo O que você quer, criança? Você sabe que eu não gosto de criança, de vizinho chato Ah, eu tô te vendo a primeira vez Como é que você gosta de criança? Deixa eu dar uma olhada na sua casinha, moça Sai, sai A casa é legal, hein Opa, uma cara aqui Mas cadê os peixes? Você come peixe ou doente? Toma, toma essa maçã e sai da minha casa Vai, sai, sai Ah, eba, maçã, maçã Não, mas pra mim sair aqui, eu quero 10 maçã Me dá maçã Ah, criança chata, sai logo da minha casa Maçã? Ah, eu só ganhei 6 Não me bate dentro da minha casa Eita, ele tem uma espada ali Você é guerreiro? Já tá acabando de maçã, já? Ah, eu ganhei só 8, mas tá beleza Toma aí, pega mais e cai fora Tá bom, eu ganhei as 10 agora Deixa eu jogar aí fora Eu vou ficar escondida aqui, ele nem vai saber Ó, tá bom, eu vou Eu tô te vendo Ah, meu Deus, tá bom, tchau, tchau Tchau Cai fora, cai fora e deixa eu dormir em paz Tá bom, tchau Nossa, que vizinho chato, enjoado Ei, eu vou voltar lá Tô nem aí Ele me deu maçã Mas fazer o seguinte Deixa eu guardar a maçã aqui Eu vou guardar aqui debaixo da minha caminha No meu local, você é quieto Eita, deixa eu guardar Beleza, guardei Então vamos lá, vamos voltar lá Hum, e agora? Eu não posso bater lá Porque ele é meio enjoado Meio chato, né? Eu vou fazer o quê? Eita, ele tá ali Deixa eu passar aqui de fininho Ei Ó, tem uma janela aqui Eu vou ver Eu vou ver essa janela Eita Cadê? Cadê ele? Ó, ele tá ali Eita, deixa eu agachar aqui Senão ele vai me ver, né? Nossa, que da hora Nossa, tem uma nave voadora ali? Caraca Ele é o Duende Verde Só pode Tem uns negócios Ele deve maçar bicho Vaca, não sei Aqui da Livre não é uma vaca também, né? Nossa, mas eu Eu vou perguntar ele Quem é ele? Ô Ô Vai de casa Essa criança chata de novo E você que é criança? Eu já sei quem é você Não sabe Sei, sim Você é o Duende Verde Ah, acertei Eu acertei Eu acertei Não sou, não sou Ah, você é quem, então Toma maçã e cai fora Não, eu quero maçã mais Não, eu já Comi demais Senão eu vou ficar gordo Você jogou minha maçã no chão E depois pisou? Filho da mãe Me fala quem é você Cadê seus pais? Eu vou reclamar com seus pais Que você tá vindo aqui Me atiçar Se eu vi isso um chato Não vai ver Meu papai vem cedo, viu? Me fala quem é tu, pô Você não sabe quem sou eu E nem vou falar Ah, não vai falar Eu vou descobrir Eu vou descobrir Eu vou pegar meu celular lá em casa E vou tirar foto Aliás Você quer uma Você quer uma roupa? Não, eu quero roupa Não, eu já tenho uma roupa bonita aqui Minha mãe me dá roupa todo mês Eu não preciso de dinheiro seu Eu vou pegar meu celular Ih, peguei meu celular Esse celular é invisível Ele não sabe que eu tenho um celular Eu vou tirar foto daquela nave Ele não vai perceber Não vai tirar foto Vem cá agora Que nave você tá falando? Vote aqui, vote aqui Você tá ouvindo o que, moço? Eu não falei de nave não Eu falei do bicho voador que tá ali, ó Sai daqui Sai daqui, eu vou te bater Eu vou falar com seus pais Vai pra casa Se bater no criança É proibido, você sabia? Vai pra casa dormir Que isso é hora de criança dormir, maldito Vai pra casa Ah, maldito é você, moço Eu sou uma criança Sai da minha casa, senhor Sai da minha casa Você quer ver eu entrar? Não Se você entrar Eu vou chamar a polícia Vou chamar o Homem-Aranha Pra você Vem cá Vem cá, bichão Você não é um bosão? Vem cá Eu vou ligar pro Homem-Aranha Ih, eu nem Nem tenho nome de Homem-Aranha Será que ele viu a minha nave? Eu vou tentar escondê-la Senão eu vou cair fora Antes que ele descubra Que eu sou o Duende Verde Nossa, aquele Homem-Aranha Me paga Ele deve ter falado de mim Por aí Por essas crianças malditas Ah, ele é o Duende Verde Eu sabia Nossa Eu vou entrar na casa dele É que não é da de baixo Bom, será que tem alguém? Eu acho que não tem ninguém não, né? Deixa eu dar uma olhada É, não tem ninguém Então deixa eu entrar Vou fechar a foto Criança, você de novo Sai daqui agora Sai, sai, sai Sai, meu Deus Eu tenho uma ideia Eu tenho uma ideia Que ideia? Vamos ver TV Vamos ver TV Vai, vamos Senta aí Senta aí Vamos ver TV Tá bom Senta aí Então vai Vamos ver TV Vamos ver TV Doende Verde Assiste aí, vai Ah, o Homem-Aranha lá Batendo no Duende Verde Ó, você tá apanhando feio, bicho Tá apanhando feio Que eu Que eu sou uma pessoa normal Você deve estar me confundindo Sua criança besta Você deve estar sonhando aí Meu Homem-Aranha Eu vou mudar o canal Vou mudar o canal Não, deixa ela no Homem-Aranha, pô Não vou deixar não Vou mudar Mudei Ah, eu não queria ver isso não Já chega, cai fora Cai fora Ah, tá bom Eu tô indo embora, tchau Eu vou ver aquela nave Eu vou tirar uma foto do meu celular invisível Eu tô te ouvindo Eu tô te ouvindo Vai embora agora Eu tô te vendo Vai embora Vai embora agora Eu tô invisível Eu tô com a capa invisível Vai pra sua casa Eu vou chamar a polícia Você não gosta de chamar a polícia Eu vou chamar pra você também Vizinho chato Eu sou uma criança, fi Você não pode fazer nada Polícia não pode fazer nada comigo Cai fora Cai fora da minha casa Que vizinho chato Eu sei que ele é um duende Eu preciso de provas Eu vou mandar na internet Eu vou ficar o YouTube famoso Você vai me Mano, eu vou tirar foto daquilo Eu vou tirar Eu tenho que conseguir tirar foto daquela nave Eu vou lá Eu vou lá Vamos ver o que ele tá falando O que ele tá falando Você é de novo criança Ih, eu que sou Você é de perto de mim, moço Vai pra casa Vai pra casa Você é hora de criança dormir Você quer ver eu entrar, né Vou entrar Entrei Sai fora, senhor É proibição você entrar na minha casa, seu louco Você é de maior Eu sou de menor, seu doido Você não pode espionar a minha casa Eu vou espionar a sua também Seu maldito criança Criança malditinha Ah, é, bicho Espioura Espioura a minha casa aí Eu vou pegar uma P90 ali pra você Ah, eu falei que eu tenho P90 Só que eu nem tenho Esse vizinho de hoje Eu vou ter que cair fora daqui Antes que ele descubra que sou eu E me filme E coloque na internet Esse Homem-Aranha me deixou Mal falado aqui nessa área Esse vizinho maldito Ficou descobrindo Será que ele conseguiu descobrir Que eu sou doente de verde Eu vou cair fora Eu vou subir na minha nave agora Sobe Ah, sobe Subiu Cadê ele? Ih, cadê? Eu vou na casa dele Cadê ele? Cadê ele? Ei Tem um negócio aqui Cadê a nave dele? Ah, não Você jamais saberá Que sou eu, criança Até mais Ah, doente verde E E E Tchau.